Os alimentos que compõem o cardápio diário são uma escolha de cada um. Há quem prefira uma dieta balanceada e aqueles que optam por comer sem restrições. Outra opção cada vez mais comum é acrescentar suplementos alimentares, medicamentos fitoterápicos e ainda nutracêuticos na rotina alimentar. Para entender o que são estes complementos, a doutoranda em ciências farmacêuticas, Mirna Clemente, explica e dá exemplos de cada um deles. O fitoterápico nada mais é do que uma planta que tem propriedades químicas que promovem efeitos nas patologias, como se fosse um medicamento, mas um medicamento supostamente, supostamente, com menor efeitos colaterais. Já o suplemento, ele é a base de alimentos, a maioria deles. Existem suplementos, um exemplo de um suplemento seria tomar um ômega 3. Então, o ômega 3 vem de um alimento que é a base da gordura e isso é considerado um suplemento. Os nutracêuticos estão envolvidos mais com o suplemento de alguns alimentos, tá? Que não são fitoterápicos. Então, todos os alimentos que têm propriedades de ações, que faz ação no corpo, ele é um alimento funcional, mais ou menos assim que a gente chamaria, tá? Ele tem propriedades químicas, mas ele vem do alimento e não da planta em si. A farmacêutica cita ainda que o uso destes complementos deve ser acompanhado por um especialista. As pessoas começaram a usar abusivamente os suplementos, tá? E sem desconhecimentos. Este foi o tema do primeiro encontro do ciclo de palestras conversando sobre saúde, que traz assuntos relevantes para o ambiente universitário. O próximo que a gente vai ter no mês de março, né? Com um profissional do Banco Central, ele vai vir falar sobre planejamento financeiro e familiar e a relação disso com a saúde mental, né? Porque às vezes a pessoa está endividada e aí fica sem dormir e aí dá um reflexo geral na saúde do servidor. As palestras serão ministradas mensalmente e estão abertas para docentes, servidores, técnicos administrativos e toda a comunidade acadêmica.